Bom dia, boa tarde ou boa noite A hora que for que você está assistindo esse vídeo O que eu poderia dizer a respeito da psicologia? Em poucas palavras, é uma coisa muito complexa, muito difícil para se falar Mas o que eu posso lhe dizer é como eu me sinto como psicólogo Apto a ouvir Ouvir é uma arte, é uma meditação Não vou dizer que eu seja perfeito nisso, mas Eu dou o melhor de mim para te ouvir O Gustavo, Gustavo é o querido mestre psicólogo, Gustav Jung Ele afirma que uma das coisas mais importantes para o ser humano é ser necessário E uma outra coisa que ele diz é que o ser humano precisa muito, muito mesmo De uma testemunha para aquilo que ele vive Que é bom, maravilhoso, que é terrível e péssimo Todos nós temos nossos altos e baixos E uma maneira incrivelmente bela de viver E muitas vezes terrível e odiosa Cheia de percalços Como tarólogo Você faz uma pergunta e eu Passo 20 minutos falando sobre a carta que eu tiro Para você Porque online eu tenho que usar as minhas cartas aqui E você não as tem lá Mas isso é perfeitamente possível Como psicólogo é mais ou menos o contrário Eu estou aqui para te ouvir Opinar é uma coisa que no máximo eu poderia dizer Que eu no seu lugar eu sei como eu faria Isso quando sei Muitas vezes se colocar no lugar do outro é até muito difícil Mas no momento atual que é pandêmico Que é uma complicação terrível para muita gente Para alguns não é Por franca inconsciência eu tomo a liberdade de dizer Porque uma pessoa pode estar contaminada e contagiando outras Sem apresentar sintomas Então isso está virando uma hecatombe Realmente um pandemônio Mais do que uma pandemia E aí a gente ficando isolado A gente se defronta muito com os problemas com quem convive Ou se vive sozinho com os problemas consigo próprio De De crescimento e evolução pessoais Na relação consigo mesmo Ou como eu disse na relação com o outro Em se você mora com gente Com pessoas Seja qual for um dos dois casos Isso é uma grande oportunidade para você se desenvolver Para nós nos desenvolvermos Mas muitas vezes a gente precisa de uma testemunha Ou de alguém para conversar Então nesses termos eu estou absolutamente À sua disposição Em termos claro Porque eu estou aqui e você está aí Tem uma distância que nos separa Mas o coração não conhece Não conhece limites E não conhece separações Não conhece barreiras O amor de uma certa forma é Deus O amor é o altíssimo É o mais alto Grau de evolução de um ser humano Pode-se dizer Mais do que isso Só a iluminação E que a gente não sabe bem o que é Pode no máximo pressentir Então eu gostaria que você entrasse em contato comigo Pelas vias normais Acho que principalmente pelo Facebook Sérgio Taza O Youtube é Taza55 Para você ver Palestras e música Eu sou psicólogo, taurólogo Produtor musical e compositor Eu canto, gravo Adoro gravar Adoro gravar Por isso gravo aqui Para você Esse pequeno anúncio Me oferecendo Para te ouvir Se necessário Entre em contato Muito obrigado Namastê Am though Nas equipe Am after Contato Am Mús readers E psychology